Mergulhos incríveis, gols fenomenais, cestas imprevisíveis. No esporte, nem sempre se trata de preparação, técnica e talento. Trata-se também de ter muita fé na sorte. Aqui estão alguns momentos impossíveis, mas reais no esporte. Em uma competição internacional de petanca, um jogador segurava uma bola verde em sua mão e esperava pela sua vez. Seu objetivo era aproximar o máximo possível a bola verde do macaco, a bola pequena no centro, para bater seu oponente. O problema é que o macaco estava cercado pelas bolas vermelhas do seu oponente. O jogador tinha muito poucas chances, se essa tinha alguma, de chegar com sua bola perto. Mas ele atirou de qualquer maneira, porque a ética do esporte obriga. Nunca desista, mesmo que tudo pareça perdido. E aí, o milagre. Quando ele jogou sua bola, ele encontrou seu caminho através das bolas vermelhas para chegar o mais perto possível do macaco. E assim, o jogador verde venceu. Isso foi improvável, porque as distâncias entre as bolas vermelhas eram muito pequenas e ninguém teria apostado que a bola verde conseguiria entrar e, além do mais, tomar uma trajetória arredondada em vez de uma trajetória reta. O jogador teve que suportar alguns ciúmes do público e do seu adversário, que não acreditava na vitória, mas foi capaz de silenciá-los e provar que tudo é possível com um pouco de autoconfiança e perseverança. O que prova que nunca se deve ser rápido demais para reivindicar a vitória. Em 22 de agosto de 2010, durante uma corrida de Basel, uma pista de obstáculos para carros andicos em Quebec, um concorrente estava dirigindo seu carro antigo pelas dunas, determinado a terminar em primeiro lugar. De repente, enquanto ele não esperava, um carro de outro participante caiu em cima dele. O que aconteceu, na verdade, foi que, antes disso, o carro em questão estava indo tão rápido que, ao alcançar uma duna, voou pelo ar e pousou no teto do carro. Nosso motorista teve muita sorte, pois o carro saiu da estrada e voltou para a pista Lamacenta. Quanto ao nosso amigo, ele foi quase atingido na cabeça pelo enorme veículo e foi esmagado, incapaz de terminar sua corrida. Ele teve muita sorte de ter escapado miraculosamente, embora este tipo de coisa seja de se esperar para aqueles que se aventuram em esportes tão extremos. Embora ele não tenha ficado em primeiro lugar na corrida, ele está feliz por ter conseguido sair vivo. Você adora ver os skatistas brincando no parque, porque admira suas técnicas e truques impressionantes. Tenho certeza de que você gostaria de aprender a fazer pelo menos um deles. Bom, hoje vamos ensiná-los a fazer um incrível Kick Flip, um truque imperdível que prova que você é um profissional de skate, mesmo que não seja. Para começar, você deve colocar seu pé dianteiro a um ângulo de 45 graus logo abaixo dos parafusos superiores, enquanto seu pé traseiro deve estar no centro da cauda do skate. Seu pé traseiro será usado para empurrar a tábua para cima como se fizesse um ollie, mas ao invés de deslizar seu pé dianteiro para cima, você o deslizará para dentro do côncavo da tábua. Esta ação deve ser forte e firme o suficiente para empurrar para cima e para fora, não para baixo. Em seguida, a prancha saltará, e você também deve pular para que você faça um ollie e mantenha seus pés o máximo de tempo possível para permitir que a prancha se vire sobre si mesma. Depois disso, segure firmemente o skate colocando seus pés nos lugares de parafuso. Agora você vai ter que gastar muito tempo para fazer um Kick Flip tão fantástico quanto aquele que acabou de ver, mas uma vez que tenha feito, não posso dizer o quanto você ficará orgulhoso. Você vai poder se exibir na frente dos seus amigos. Este homem estava jogando um jogo de bilhar com um amigo, quando teve a boa ideia de desafiá-lo a colocar todas as bolas em seus buracos ao mesmo tempo. Impossível, pode-se dizer. No entanto, depois que seu amigo aceitou o desafio e começou a preparar sua injeção, nosso amigo pegou uma garrafa de água e começou a bebê-la com um ar arrogante. Como se dissesse, ele nunca vai conseguir entrar. Um gole de água mais tarde, as bolas de bilhar tinham ido todas para seus buracos, inclusive a preta. Seu amigo tinha aceitado o desafio com facilidade, sem a menor esforço. Um simples golpe, as bolas foram para seus buracos uma a uma, como se tivessem sido chamadas de dentro da mesa. Um verdadeiro truque de mágica. Nosso amigo em questão fica um surpreso, tanto que se engasgou. Ele não podia acreditar. Da próxima vez, ele vai pensar duas vezes antes de desafiar os outros. Este jovem estava sozinho em um campo de futebol, jogando com uma bola, enquanto esperava que seus amigos se juntassem a ele. Para matar o tempo, ele pensou em fazer alguns dribles para aperfeiçoar a sua técnica e se atualizar. Ele ligou sua câmera, colocou-a no campo e começou a driblar com a bola. E assim que sentiu a bola sair dos limites, ele pensou que poderia tirá-la para a rede. Com um pouco de sorte, a bola entrou. Às vezes, não demora muito para que os desejos se tornem realidade, porque foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele chutou a bola em direção ao gol, ela entrou e o homem marcou um gol impossível, mesmo para o grande e gigante do futebol, Lionel Messi, marcar. O jovem ficou um pouco chateado por seus amigos não terem testemunhado a cena ao vivo e por não ter posicionado melhor seu telefone para filmar o objetivo de um ângulo melhor. Mas ele ainda estava muito orgulhoso de tê-lo feito. E a prova estava lá. Isto poderia ser um sinal para ele de que tem uma grande carreira no futebol à sua frente? Se chamamos este vídeo de momentos impossíveis, é por um motivo. As imagens que você vai ver agora são reais, mas tinham 1 em 1 milhão de chances de acontecer. Durante um jogo da NBA, o jogador Armand Skelly, do BC Kaleve, estava jogando nas semifinais do Campeonato da Estônia contra o Tarvas. O jogador tinha a intenção de levar a sua equipe final. Em um ponto do jogo, a bola estava nas mãos de um dos companheiros de equipe que tentou marcar a cesta. Infelizmente, o jogador foi parado em seu caminho e perdeu a bola, que continuou pela quadra. Ao mesmo tempo, vendo que a bola estava saindo dos limites, Armand Skelly interceptou-a e a jogou aleatoriamente para trás sem olhar em direção ao interior da quadra. Então, a magia aconteceu. A bola voltou para a cesta e entrou nela como se houvesse uma força atraindo ela. Era imprevisível e impossível de conseguir isso, mesmo com toda a técnica do mundo. O jogador ficou chocado com o que acabou de fazer, assim como todos. Graças a isso, ele foi capaz de fechar a lacuna entre sua equipe e o adversário. O atleta espanhol Carlos Gimeno é um dos mais incríveis mergulhadores extremos do planeta. Conhecido por seus mergulhos ultra-realistas, ele nunca hesita a ir além do seu limite. Ele sempre pode ser encontrado na competição anual de salto de altura em The Red Bull Cliff Diving, que ocorre ao ar livre ou em ambientes naturais ou urbanos. Nestas imagens, o atleta teve que enfrentar um desafio, saltar mais de 25 metros em uma piscina. Você faria isso? Só pensar me dá arrepios. Porém, para Carlos, isso não é nada. Como você pode ver nestas imagens incríveis, Carlos Gimeno subiu uma enorme escada, levantou-se e desceu de cabeça para realizar sua incrível proeza e aterrissou 25 metros abaixo em uma piscina. O incrível salto pôde ser filmado graças a uma câmera fixada a partir do seu ponto de ancoragem. Das imagens, podemos ter uma pequena ideia da altura incrível onde ele pulou, embora na verdade seja muito mais aterrorizante. O pior é que durante o salto, o atleta conseguiu atingir uma velocidade de 100 km por hora em apenas alguns segundos, agarrando-se firmemente e teve a sorte de não perder o pouso. Você conhece muitas pessoas que fariam isso? Tenho certeza que ele recebeu o choque da sua vida, mas agora que ele fez isso, ele pode se orgulhar de si mesmo e pensar em enfrentar um desafio ainda mais perigoso. Tenho certeza que você já viu grandes mergulhos de atletas, mas deixe-me dizer, de todos que você já viu, nenhum será igual a este. Quer saber mais? Então veja a um dos mergulhos mais espetaculares, bonitos e incríveis que você já viu. Vai ser de tirar o fôlego. O maravilhoso mergulho que você vê foi realizado pela brasileira Ingrid de Oliveira, no centro aquático da capital peruana, Lima, em 3 de agosto de 2019, durante a final feminina de 10 metros. A atleta realizou 3 mergulhos. O primeiro é um mergulho de salto mortal de costas que foi muito bem feito, e o segundo é ainda mais incrível. Ela se lançou ao ar a uma altura de 10 metros, após equilibrar-se nos braços e abrir o ar com suas pernas. Dada a dificuldade dos mergulhos, a atleta deve ter estado sob um estresse insuportável. Aposto que você está tão surpreso quanto eu com estas maravilhosas apresentações. Agora você pode dizer que já viu belos mergulhos feitos por uma verdadeira profissional. Então, o que você achou desses momentos incríveis do esporte? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber...